Fala rapazada, beleza? Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo meio diferente né Que é o que galerinha? Que eu vi um vídeo hoje no Youtube que chama Qual Pokémon pode spawnar aqui no Brasil né Sim galera, tipo, qual Pokémon vai spawnar aqui no Brasil no Pokémon GO velho E eu achei o vídeo muito sensacional Porque mano, ele coloca vários porquês pra spawnar em cada lugar, tá ligado? Eu vou deixar o vídeo pra vocês verem como o primeiro link da descrição O canal do cara é muito legal Se inscreve lá, ele faz vários vídeos de Pokémon GO né Então se inscreve lá velho, pra acompanhar, beleza mano E velho, ficou muito legal Tipo assim, ele falando que em um zoológico mais ou menos de uma cidade Lá de, como é o nome da cidade? Não lembro o nome da cidade Que pode spawnar Dratini, que tipo assim, Gengar, Hunter, Gengar, tá ligado? Pode spawnar em cemitérios ou em um lugar mal assombrado no Brasil E mano, super pode, tá ligado? Tipo, que um parque lá em Goiânia, meio que de dinossauros Vai spawnar Pokémon fóssil Que o Aerodachio vai spawnar em museu, mano Então velho, é muito legal a teoria deles, sério mano Muito louca, muito louca Sério mesmo, mano, mano, muito sensacional, velho Sensacional demais, mano, sério Eu vou deixar o primeiro link da descrição pra vocês verem, beleza? Então aí vai estar o meu vídeo de Pokémon Safari E o meu Dimensão X aí nos comentários Então mano, confiram aí, mano Pra você não ficar por fora de nada que tá rolando aí no canal das séries, beleza mano? Então mano, confiram lá aí, mano Comentem lá o que vocês acham pra ele Deixem a opinião de vocês lá, mano Se inscrevam no canal do mano que é muito legal, beleza? Então um salve aí pra você, cara mano Seu canal é muito da hora de Pokémon, velho Então mano, confiram lá o canal dele E é isso aí, galerinha, beleza? Então depois que vocês verem o vídeo dele lá, mano Voltem aqui e comentem qual lugar do Brasil Você acha que vai spawnar qual tipo de Pokémon, beleza? Que eu quero ver os comentários e interagir com vocês, beleza? Então comentem aí e é nóis, galerinha, beleza? Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram, meu Instagram, meu Instagram Me segue lá que é muito importante, beleza? E é nóis, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço e tchau! Um beijo pra vocês O que é isso?